E aí galera, já tirou a sua foto? Então não perca tempo, compre a sua ficha na caixa e procure a fotógrafa. Eu estou com muita pena de vocês todos. Pagaram para entrar no túnel do terror e vão ter que rezar muito para sair. Ahahahahaha! Ahahahahaha! Ai, que sois tu? O que é isso? Pai, ai que alívio Pensei que fosse a minha sogra Ela não pode me ver aqui Oi Esperar pra que? Garanta já a sua vaga All, o seu futuro começa aqui Quer saber o seu futuro? Quer? Então Faça a sua pergunta E eu vou responder sim Ou não Podem perguntar Boa pergunta É claro que sim Mais uma pergunta Sim, você Pode perguntar É Deixa eu me mentalizar Talvez Mas por enquanto não Mais uma pergunta Sim, você É Não seja bobo É óbvio que não Eu estou com muita pena De vocês todos Pagaram pra entrar No túnel do terror E vão ter que rezar Muito Para sair Tão olhando o que? Hein? Você mesmo Gostou de mim, né? Fofo The book is on the table The sky is blue Oh yes The book is on the table Tá só nessa, hein? Aprenda inglês no All O curso O curso que faz A diferença Hummm Mas o cheiro Deste chicho Tá bom, hein? Ei Você aí É Me traz um chicho aí Por favor Ninguém se mexe Tá legal Tudo bem Ninguém quer pegar um chicho Pra mim, né? Hummm É Puxa, nem um cachorro quente Uma coca Eu tô com maior sede aqui Ai Tá legal Bum Ah 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 Te assustei? Não Tô ficando velho mesmo Boa.